Ai, eu quero dedicar esse rap não só ao casal em que eu relatei na letra, o casal de Suzano que em meio a tantas dificuldades fizeram dar certo, um casal que mesmo depois do fim ainda vão continuar juntos porque o amor é isso, o amor é a inspiração e o amor ele vem de Deus, tá ligado? Deus, ele não quer ver ninguém triste, ele quer ver as pessoas superar as suas dificuldades, então mano, pega a visão do que eu vou falar, esse rap é pra todos aqueles que querem desistir da vida de certa forma, que acham que tudo é uma droga, que nada vai dar certo, mano, repense os seus conceitos, esse casal em meio a tantas dificuldades eles fizeram dar certo, em meio a tantos obstáculos eles superaram, eles venceram seus limites, então mano, pensa, porque você não vai conseguir? Você consegue sim mano, tenha fé no pai e vai véi, você consegue, você é capaz. Essa é a história da Mina com família da Índia, ela nasceu aqui e desde aí começa a história sombria da menina que aos 3 anos conhece um cara de 4 e poucos, sua família tradicional, a deles é igual, esse país tão sombrio, sua mãe se afunda em drogas e para seu azar ela se via em prantos, ao pensar que tudo era de se engano, seu pai revoltado desconta tudo em sua mãe, que por muito se via chorando por todos os seus abandonos. Após esse cenário, a Mina decidiu ir à praia, se afastar desses sentimentos ruins que a despedaçaram, arrancava da sua alma força que ela criava, o pôr do sol era lindo, e mesmo com tudo isso pega seu violão e toca uma música sem vida, Mina doentia, ao lado estava sua irmã com 17 e pouco, com seu namorado também amargurado, logo chega o garoto todo risonho, Aos 10 anos ela ganha um celular, para agora poder fofocar sem que ninguém viesse a incomodar, e adivinha quem ela foi adicionar para o primeiro chat poder trocar? O garoto Caio, que na praia de Santos, onde ali moravam, os dois se encontravam, porém a história se complicava, aos 11 anos ela decide se matar, veio de um prédio de 10 andares por lá, tudo por conta do menino que veio dela se afastar, ela não respondia, e seu coma piorar, e ninguém ali para ajudar, chega aos 12 anos, a garota decide se mudar, em uma casa em Suzano, foi com sua família a comprar, e ali iriam ficar pela escola Raul Brasil estudar, ela não imaginaria que o garoto no corredor iria avistar, e foi correndo o abraçar, e respostas queria lhe confrontar, aí seu drama continua, o garoto ingênuo feito bobo, conta que soube que a família da menina iria para a Índia retornar, e agora como os dois iriam juntos poder superar, foi quando o rapaz trocou um número juntamente aos seus pais, foi para Suzano para dela esquecer, mal sabia que ali iriam se rever, ele em depressão estava entrando, e como ela queria que tudo isso fosse só acabar, da vida se desafegar, e naquela mesma escola, uma mina tão linda foi aparecer, e o drama continua para mover, ela era linda, loira alta, e de olhos esverdeados, parecia obra de arte de galeria, a mina dele não desistiu, e se reaproximou, e junto a ele juramento firmou, aos 13 anos, o Mano se afasta da tão formosa loirinha, e da antiga mina se torna melhor amiga, ela não sabia que bissexual ela seria, e que de 4 homens apanharia, e seria estuprada, coitadinha, ela jamais merecia, do seu quarto não saia, a vontade de viver logo iria e esvadecer, e então Caia com seu jeito preocupado, leva flores e chocolates, e decide a reconquistar, e ela supera, e aos 14 anos volta a estudar, na sombria escola, ele a demonstra com seu amor, e seu coração e a pede com um gesto devoto de amor, ela então loucamente aceita, e finalmente quando iriam completar um ano de namoro, os dois envolvidos por algo tão bonito, ela vai até a casa dele o ver com outra mina, talvez mais bonita, o mundo da nossa mina agora desmorona pra uma mina tão desiludida, até que recebe a notícia, que aquela doente mina deu boa noite cinderela pro nosso rapaz tão sagaz, e ela com mil pensamentos, o julga sem o questionar, claro que ela iria falhar, eis que aos 15 anos ele a reconquista e retorna à escola, ele encostado na parede, e ela com devoção, o abraço o mais forte que conseguia, ambos em fone, escutando o bag em aquarela, e ouviu-se pelo fone, um barulho, um estralinho, ela achou que era só bombinha, ele a confronta e diz, amor, isso foi um tiro, ela diz pra relaxar, mas o garoto inquieto, ei de ficar, outros correram, e ele dentro de uma sala, se viu disposto a ela empurrar, disse que sua irmã iria buscar, e tão breve retornar, logo os tiros pararam, as pessoas não queriam deixar ela sair de lá, ela destemida saiu atrás do seu amor, foi se arriscar, quando veio a desabar, ao ver o corpo dele pelo chão, pois logo sua mão embaixo da cabeça e o encostou em seu colo, foi quando percebeu que ele jamais iria acordar, ao menos se levantar sua respiração era ofegante, ela o suplica para que não a deixe, ele então responde uma última vez que estaria com ela em qualquer lugar, não importa o que ocorra, então ele se vai, logo ela vê os atiradores pelo corredor a correr e na sala entrar, ela tão desnorteada, o cego e o xinga, a mina tão triste e sozinha, ela para e ouve mais dois tiros, um deles ainda estava vivo e ela pergunta porque de tudo aquilo, ele também sem resposta se vai, ela novamente ali sem respostas, apenas por dentro ele estava também morto, eis então que chega um policial, assegura e atira dali, ela relembra do seu amor, apenas com um moletom semelhante ao exército, pois no dia que ela estava com febre e frio, ele a cobriu, então com dor, mas com medo das lembranças, ela queima as fotos do seu amor e apaga as suas redes sociais, porém guarda uma música como símbolo do amor, que nem a morte vai conseguir tirar, ela vai até a casa dele, todo estava como o Caio deixou, ela avista um álbum com suas fotos e perde contato com a família do falecido, quem sabe um dia seria seu marido. E os amigos, todos a deixaram sem motivo, ela muda para Santandria procurando vida nova, mas isso sempre estará em sua memória, logo ela vai para Sorocaba e essa história de um casal frente a tantas desgraças, agora finalmente acaba, mas a dor dela jamais irá acabar, pois ela amava frente a tantas cenas erradas. Tchau, tchau.